O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo para perguntar-lhes onde o Cristo devia nascer. Responderam, em Belém na Judéia. Depois enviou os magos a Belém, dizendo, Ide procurai, obter informações exatas sobre o menino. E quando encontrardes, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, partiram. E a estrela, que tinham visto no oriente e à frente deles, até pararam de lugar onde estava o menino. Ao observarem a estrela, os magos sentiram uma grande alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, passando por outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos queridos, epifania não é uma palavra religiosa. Epifania é uma palavra grega, que significa tornar-se conhecido. E era muito usado nas manifestações públicas das autoridades gregas e romanas. A igreja, muito cedo, viu que na imagem dos três reis magos, de continentes diferentes, de raças diferentes, estava a manifestação. A manifestação, o tornar público a missão de Jesus. Eu já fiz humilha sobre isso, talvez tenha me acompanhado de manhã pela missa, que é transmitida pelo rádio e por muitas emissoras de TV. E exatamente aproveito a oportunidade para dizer você, do seu cofre da existência, o que dará Jesus? Eles deram ouro, incenso e mirra. E você, o que dará de presente? É domingo, Senhor. E é nesse momento que nós queremos pedir a graça de como os três reis magos também estarmos diante do menino Jesus. Pedimos a benção que deste presépio vivo, Jesus, Maria e José, sejamos abençoados em nossas vidas. abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos e essa tarde gostosa de domingo. Que a paz reine no coração de todos e que o menino Jesus dê a certeza de dias melhores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.